Pelos números da polícia militar em todo o país, os atos contra o governo reuniram 3 milhões e 600 mil pessoas. Todas as capitais nos 26 estados, mais distrito federal tiveram manifestações numerosas. Para os organizadores, a quantidade é bem maior. 6 milhões e 800 mil manifestantes teriam tomado as ruas Brasil afora. No Rio de Janeiro, a praia de Copacabana mais uma vez sediou o encontro de cidadãos insatisfeitos com o governo. Os bonecos de Lula e Dilma vestidos de presidiários foram levados à ola e apanharam de manifestantes. Enquanto no chão a massa estava unida contra o governo petista, no céu surgiu a única manifestação de apoio a presidente Dilma. Um suspiro de reação de quem defende a continuidade do mandato eleito, apesar da pressão popular e da crise instaurada até na base aliada do governo.